Chegamos já naquela época em que o homem chega em casa e aí, ou de repente ele está na rua, pega o celular, liga para a esposa e fala, bem, já fez a janta? Ela de repente vira ali no telefone e fala, não, fui treinar, fui jogar futebol, fui no cabeleireiro. Enfim, infinitas atividades que hoje são desenvolvidas pelas mulheres. Sabia disso? Você não sabia, então você precisa saber. Porque, aliás, você precisa se adequar. Lá na minha casa não teve jeito, quem faz compra hoje sou eu, quem lava roupa sou eu. Dona Vanessa cuida de outras áreas, mas essas coisas, antigamente só feitas por ela, hoje quem faz sou eu. É assim na sua casa também? Então é o seguinte, parceiro, tem que se adaptar, tem que se adaptar, correto? Você se adaptou? Não. Então eu vou te dar uma outra informação agora para você ter uma ideia de como é que as coisas estão hoje. Você sabia que as mulheres são mais, como que eu posso dizer de um jeito legal? Elas são mais, elas se arriscam mais. Vou chegar aí já, viu, Tânia? Elas se arriscam mais. Você quer uma prova de que as mulheres se arriscam mais do que nós homens? É uma pesquisa muito séria, tá? Do SEBRAE. Cresce o número de mulheres que querem ter o seu próprio negócio no Brasil. Você sabia disso ou não? Elas se atrevem muito mais do que nós. E aí você vai conhecer agora histórias de mulheres que elas decidiram sair da zona de conforto. O negócio de depender do marido, ficou para trás, patrão. Você precisa se adequar. Estou falando, tem que se adequar. Você vai catar o telefone, vai ligar para a esposa, ela vai falar, bem feijante, ela vai falar, não, estou treinando. Está lutando, está jogando bola. Realidade é essa. Só para você ter uma ideia, 35% das novas empresas são comandadas por elas. É, porém, o SEBRAE está dizendo o seguinte, que essa participação feminina já está chegando a 48%. Vem cá, Juninho. Vou mostrar para o homem machista do passado. Eu ainda sou, tá? Vamos ver, vamos mostrar aqui como é que está o dia a dia das mulheres que batem um bolão na economia. Vai, Vini. São essas delícias as responsáveis pelo sucesso pessoal e financeiro dessa família de grandes mulheres. A Catiúcia abriu essa doceria em Bauru há um ano e meio. Ela trabalhava na parte administrativa de uma empresa, queria ter mais liberdade e resolveu colocar a ideia em prática. Não foi fácil, mas a vontade de prosperar a ajudou a seguir o objetivo. Em Bauru, ninguém conhece a doceria nobre ainda, né? Então, vir para cá sozinha e fazer o nome, para a gente, foi bem complicado no início. O negócio em família deu muito certo. A Catiúcia contou com a experiência da mãe, a Maria José, que tem uma doceria em Itapuí há cinco anos. E a Kate, irmã da Catiúcia, se divide entre lá e cá para dar uma ajudinha. Eu venho para cá uma vez na semana, aos fins de semana também. Nosso movimento é mais intenso, então precisa de um auxílio maior. Mas é maravilhoso, é aquela coisa que não tem folga, é de segunda a segunda. E sabe quais são os principais ingredientes dessa receita de sucesso? Além das receitas da mãe, a criatividade e a inovação. Essa sobremesa mesmo, que leva o nome de Taça Tombada Floresta Infinita, foi lançada nessa semana. E elas já acreditam que vai ser um sucesso entre os clientes. É dessa forma que elas já pensam até em expandir o negócio. A gente está já estudando a possibilidade de estar abrindo franquia. Bastante gente pergunta para a gente, a gente tem vários clientes que perguntam quando entram na loja. Ah, é franquia, né? Até mesmo pela carinha, a identidade da doceria, a gente fez as duas iguais. Então o projeto agora é começar com franquia. E tem mais gente que aposta no talento para ser dona do próprio negócio. A Caroline também resolveu empreender para ter autonomia e liberdade. Ela trabalhou durante sete anos como manicure e em 2014 abriu o próprio salão. Não era esse, era um outro, bem menor. Mas o negócio deu tão certo que o crescimento foi muito rápido. Aqui nesse prédio faz um ano e quatro meses que nós estamos aqui. Então de janeiro para cá o salão cresceu mais de 50%, graças a Deus. E ela não para de usar a criatividade. Há um ano começou a fazer cursos de cabeleireira para expandir o conhecimento. E a gente sempre busca conhecimento na área financeira, na ajuda de precificação. Está sendo bem bacana. Ali tem bastante conhecimento para a gente. Uma pesquisa coordenada no Brasil pelo SEBRAE e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade apontou que 48% das mulheres buscaram o empreendedorismo por necessidade. O índice de homens ficou em 37%. Outro dado mostrou que a taxa de empreendedorismo entre os que têm um negócio com até 3 anos e meio de existência ficou em 15,4% entre as mulheres e 12,6% entre os homens. A mulher tem usado melhor o seu tempo e usado também isso de forma produtiva, para viver os seus sonhos, para construir o seu próprio negócio. O SEBRAE oferece serviços de apoio aos novos empresários. A Catiúcia e a Caroline contam com eles e dizem já terem notado melhorias. Inclusive mostrou que alguns problemas não estão no financeiro, né? É mais na parte realmente toda. É o atendimento, é a compra, então é tudo. É um geralzão. Então eles abrem muito a mente, me ajudou bastante. E a gente sempre busca conhecimento na área financeira, na ajuda de precificação. Está sendo bem bacana. Ali tem bastante conhecimento para a gente. O consultor de marketing do SEBRAE ainda alerta que para abrir o próprio negócio não basta ter somente o dinheiro para investir. É importante que saiba minimamente trabalhar naquela área, ter um conhecimento de mercado, um conhecimento do público que pretende atingir. A parte financeira também é fundamental, saber qual vai ser o capital necessário para poder abrir o seu próprio negócio e toda essa primeira etapa de planejamento.